Essa é a minha casa. Vem conhecer ela comigo. Essa é a minha sala. Aqui é onde eu guardo os meus brinquedos. Nessa parede eu costumo fazer fotos e gravar meus TikTok. Aqui temos a cozinha, a churrasqueira, a pia, a esteira, a bicicleta e onde eu faço xixi. Esse é o nosso escritório. Depois de fazer as gravações pro TikTok, é aqui que a gente edita. Então temos também o nosso banheiro, o nosso box, aonde a gente toma banho. E esse é o meu closet. Esse é o meu quarto. E essas são as nossas camas. Porém a gente deita onde a gente quer. Ah, e temos algumas comidinhas nossas na geladeira também. Esqueci de mostrar, mas aqui, nesta área, é que a gente fofoca. E observa tudo o que acontece com a vida alheia.